Eles são os terroristas com a sua valida preguiça Eles são os terroristas com a sua valida preguiça Querem imprimir medo na população para explorar a nação Eles são donos da comunicação Manipulam as fentes da nação Eles são donos da política Dividem a alienação Porém a sua única arma é o medo Por isso não devemos temê-los para sempre combatê-los Eles são os terroristas com a sua valida preguiça Eles são os terroristas com a sua valida preguiça Querem imprimir medo na população para explorar a nação O que são os terroristas com a sua valida preguiça